e salve rapaziada bem-vindo a mais um vídeo hoje videozinho de moto preparada como vocês estão me cobrando as motos forçadas então hoje o dia é de moto forçada rapaziada ó porque a fita mano rapaziada ó chegou aí olha que coisa linda mano olha isso daqui chegou a biela do nosso motorzão 504 cilindrada rapaziada já no pino certo tá aqui é um pino 22 milímetros uma biela aí de cb300 tá rapaziada ó olha que bela top mano fersa estamos aqui também com outro pistão igual falei pra vocês eu tinha dois pistão 101 milímetros tá vendo aqui ó então esse daqui é o segundo pistão certo ó pistão zero olha que saia novinha tudo bonitinho nem cava feita tem ainda tem que fazer as cavas ainda ó pistão top rapaziada a gente vai levar essas peças lá no circuito onde está o motor de twister que vai ser jogado no protótipo que está aqui embaixo ali no dinamontas na sala do dinamontas é a gente vai levar as peças para pintar também então vai de uma nova cor aí no nosso protótipo aí então vou levar lá o pistão porque não sei se a gente vai trocar o pistão se vai precisar trocar o nome agora é o pistão vou levar a biela nova que chega rapaziada tá aqui a biela e vou lá mexer no motor né rapaziada então é vou lá dar uma mão lá do chico lá vou ajudar a fazer a troca dessa biela aqui vamos ver se vai ter necessidade de a gente trocar o pistão vou colocar esse pistão novo aqui certo rapaziada então vamos pegar o capacete ele pegava o próprio e bora lá que o site trata quase quase vale a paixão é a inauguração do site novo em tá quase então fica ligado aí quem quiser comprar as pecinhas aí com desconto super desconto e na black friday no final de ano aí beleza rapaziada não pegar o capacete ali embora lá levar a bielona para montar naquele motorzão que vai correr final de ano contra o carlinho do bar e da mt carliça tchau é isso aí rapaziada vamos levar as peças lá no chico e já vamos já iniciar a montagem do motor certo é a cilindrada da moto rapaziada vai continuar a mesma não vai mudar a cilindrada né porque a gente vai só mudar a biela e talvez talvez a gente irá mudar o virabrequim se não der certo de balançar aquele virabrequim porque aquele virabrequim de twister a gente teve que tornear levar bastante ele para adaptar na carcaça então é ele vai ficar ele ficou muito leve rapaziada e a moto tá vibrando demais então eu creio que vou colocar um virabrequim aí da twister com pino de dois que na verdade vai dar aí a mesma cilindrada né porque vai dar os mesmos 63 de curso né então é isso aí rapaziada vamos lá levar essas peças e lá não vai decidir o que que não vai fazer pegar a rodovia aqui o rapaz pensa numa moto brava doido é brava essa moto brava demais e eu creio que sem ser semana agora na próxima nós vai estar no paulinho prata fazendo um remap aí rapaziada fazer um remap vizinho aí da da bm certo rapaziada tem bastante gente julgando aí né querendo dar querendo criticar nós aí em relação ao motor que eu levei lá pro chico né na circuito moto falando aí que eu levei para outro outro preparador tal 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 rapaziada para quem tá chegando agora não tá sabendo a gente fez uma parceria aí entre alto giro e circuito certo onde eu tô passando todas as preparação todos os clientes meu para ele né e como ele pega as peças só comigo todas as peças que ele usa na loja dele são peças alto giro comando kits bielas e assim por diante certo então como eu não tô pegando mais mão de obra lá porque não tenho mais tempo rapaziada e não tem mais mecânico também para fazer serviço eu optei em deixar tudo nas mãos dele rapaziada então ele é um cara de confiança é um cara que trampa bem trampa do meu jeito do jeito que eu gosto certo rapaziada então é isso aí e em questão do motor que eu levei lá rapaziada vocês viram que minha fã deu BO na válvula minha fã tá lá parada eu vou ver se eu pego ela depois do horário hoje para fazer um pouquinho dar uma mexida nela rapaziada mas não tá sobrando tempo vocês podem ver que nem vídeo todo dia eu tô conseguindo postar direito rapaziada eu tô tendo que postar aí na faixa de 3 a 4 vídeo por semana porque não tá dando tempo mesmo então não ia ter tempo de mexer nesse motor o Cauê e o neguinho não tem esse tempo estão fazendo hora extra aí trabalhando até 8 horas da noite todos os dias pra tá atendendo o mercado livre aí em todo o Brasil rapaziada como é final de ano tá todo mundo ganhando aí um décimo terceiro hora extra então cara tá vendendo bastante produto e por isso que a gente não teve o tempo de mexer nesse motor então eu tive que correr lá para o nosso amigo circuito chiquinho da circuito esse motivo rapaziada que o motor tá lá certo então ele vai ter mais tempo ele vai conseguir dar um talento na moto para a gente aqui rapaziada chegamos aqui rapaziada ó circuito motos rapaziada cheguei e a chuva chegou atrás de mim quase que nós pega uma chuvinha então aqui na circuito rapaziada ó vamos aqui mostrar para o chico as peças e aí chico beleza bom ou não trouxe as pecinha aí em motorzão ou aqui ó vamos ver aqui a bolsa aqui ó cadê minha bolsa a bolsa tá aqui ó cadê da bola aqui em cima aqui que a surpresinha tá aqui rapaziada ó vai só dar uma analisada no produto aqui ó o que você acha ó ó ó só o zoiô vômito dela ó e será que eu falei você que tinha um pistão reserva de graveta de cueca aqui ó ó rapaz mas tinha nossa lavadinho zero 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 até que tá até que eu não vou nem tirar o a marca aqui de combustão de cima para ver que é zero mesmo estão zinho nossa não tá zero mesmo top e a bielona faz uma análise dessa biela e pino 22 já pistão então chega de buchinha chega de buchinha aqui né a essa aí dança de vômito na rica outra qualidade é outra coisa né a xr dança de vômito a gente fica até bonito fazer uma foto com ela né olha top né mãe do do olhar da biela olhar para 22 ó tudo certinho beleza isso não tá aí pau top 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 é isso aí e aí o motor já abriu para debaixo eu tava esperando aqui ó tava esperando chegar biela para nós isso e ontar o bicho tá ali ainda e vamos lá você vai me ajudar a meter a chave nele vamos ter a chave agora já vem aqui para isso já então vamos aí rapaziada o motorzão tá aqui ó é igual a gente desmontou a porta de cima ficou só falta desmontar agora aí o restante da biela né certo estão usando tá aqui ó ó a opção tá filé não eu acho que não vai precisar trocar esse é o que já tava funcionando eu acho que não vai precisar mexer nele não certo bielona aqui da xr a gente vai eliminar ela agora então já arruma chave para mim aí que eu hoje eu vou meter a chave nesse bagulho aqui rapaziada vamos tirar aqui esse virabrequinha aqui e fazer uma análise que ver se vai dar um balanceamento e se a gente vai trocar vamos tirar aqui a gente vai resolver aqui rapaziada então sem enrolação vamos aí meter a mão na massa mas espera aí que você desmontou um lado eu desmonto um lado do outro mas vai desmontar mais fácil eu vou desmontar mais fácil rapaz do céu vamos embora então rapaziada ó eu vou já está falando que falou no vídeo que eu não sei nem pegar mais na chave ouvi sério é falar que não sei pegar mais na chave ou ele não vai pegar mais na chave ou o rapaziada que tem que dar o sangue esse motor aqui esse motor aqui vai representar aí alto giro vai representar circuito que hoje o chiquinho está fazendo parte também porque é bom agora falou depois na reta já era então vamos fazer o máximo que ele falou que se tiver mais uns dois preparador para mexer esse motor junto também pode pôr o cara não quer ficar com a linha ele não é aí é fácil aí galera igual sempre falamos nos vídeos ferramenta essencial isso aí ó eu gosto agora aqui ó vou jogar aqui dentro aqui dentro tudo aqui aqui nós sabe pode estudar tudo tá bom que tem ó uns mecânicos aí não sabe tirar as tampas não é nada monta os parafusco de errado peraí também que outra coisa eu vou estar gostando do homem que eu acho só tem um olhinho que você não gosta disso só tem um olhinho que você não gosta pra caramba mas você vai colocar o olhinho aqui já tem um olhinho aqui ó olha o olhinho novinho o motor nem andou direito o motor foi um pouco funcionado novinho novinho olha aí que leva um boi faz tempo que você lembra o olhinho peraí peraí mas vocês sabiam que estava no veá de CB300 aqui galera o Henrique trouxe que não foi pra casa não eu já bati o olho Henrique eu não lembrava Henrique vou te perdoar porque faz tempo que eu acho que você não põe a mão na massa né o Carlinho disse que é eu eu põe a mão na minha moto o que o Carlinho falou Henrique que eu não tô conseguindo nem pegar na chave fenda ah ele falou também isso aí mesmo Carlinho por que que você não tá fazendo chave fenda tô pegando Carlinho ó tá fodido hein então lembrei a Joana aqui eu fiz novinho mano o bagulho tá frio essa embragem aqui hein olha rapaziada ó chiquinha pneumática chiquinha pneumática olha as molinhas aqui ó mostra pra rapaziada aqui essas molinhas ó você viu que foi diferente essas molas aqui ó é as molas eu mandei fazer rapaziada tá vendo essas molas aqui a gente vende no mercado do livre essas molas então é produto exclusivo da AutoGiro exclusivo não AutoGiro tem pra vender essas molas aqui a gente usa tanto na CB300 como na Twister é as mesmas molas certo só que a diferença da CB300 que ela vai mais molas tá vendo ó olha o tanto de molas aqui ó 5 molas e a Twister pra quem sabe é 4 molas só é igual da Falco então essa embragem aqui de CB300 é muito mais sem comentário é muito mais top da Twister e da pausar na Falco também essas molas aqui mas é difícil ficar preparando uma embriada de Falco né mano a azeitei né porque a Falco é difícil ficar tudo originalzinho né então rapaziada ó aqui certo vou dar uma pausadinha uma pausadinha uma pausadinha aqui pra pra terminar de abrir aqui abriu o motor no meio e a gente já vem com uma equipa rapaziada ó motor partido no meio iiii Chiquinho tem cara de nojo pra esse Vira Torneada aí o Rick ó a princípio não ele não não tá bem adaptado sim vê vê se tá pelo menos alinhadinho aí não tá já conferi tá alinhado sim tá filé mas tá vibrando em moço do céu a gente vai fazer vai trocar a biela vai fazer aqui um serviço ilegal tá ou último caso a gente trocar esse virabrequim colocar um virabrequim de Twister original originalzinho mesmo de Twister correto então é isso aí rapaziada e aí Chico vê que você tá meio pensativo olhando olhando o que 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 você tá pensando aí olha Rick na verdade aqui como você falou que esse Vira é brequim é um da Twister dessas novas certo ó é você viu que foi todo torneado pra dar pra estar lá na carcaça né então cara eu tô vendo aqui é complicado ó entendeu entendeu e eu tenho uma notícia pra você eu não sei se vai te agradar muito cara sorte né tá aqui né tá aqui pra pra fazer o melhor que der sim eu vou diminuir um pouco a cilindrada do seu motor que é rapaz mas eu vou diminuir porque é o melhor que eu acho entendeu esse Vira brequim aqui ele tem mais curso original com o da Twister correto ele já é como se tivesse um pino de dois na verdade sim aproximadamente isso então como você trouxe aqui o motor pra mim me deu aval total tá aqui já tudo desmontado apesar do motor ó eu tenho aval total tenho aval total então é isso você falar tá falado o Rick eu vou montar de acordo com o meu conhecimento com o projeto aqui vou colocar o Vira brequim original da Twister certo concurso original então vou usar essa biela que tá aqui quando chegou essa biela aqui veio um negócio desse na minha cabeça de eu fiquei pensando eu falei cara eu acho que o ideal vai ser arrancar esse Vira brequim por que? por causa da biela que ela veio uma biela do tamanho original né é então pra gente não explodir o RL entendeu e não tinha outra biela maior lá desse pino 22 o Rick falar a verdade pra você eu dou a mínima pra RL eu monto meus motores cara sempre montou motor com pino de 2 biela curta e sempre deu bom né mano é eu não to colocando aqui uma desculpa de RL não eu só falei que vai manter o RL original da Twister e eu vou colocar o Vira brequim original da Twister então ela vai manter o curso original da Twister montar sem pino sem pino cupino original né sem pino sem pino cursado ou excêntrico é isso ai como dizem os técnicos né Rick é pino excêntrico porque na verdade Rick tudo que nós falamos nos comentários vem vem os técnicos da internet vem vem ó é vai ter segura os comentários você fala mas você diminuiu a cilindrada agora você vai dar uma pau pro Carlin ah Rick então vamos ver Rick tem hora Rick que a gente tem que dar dois passos pra trás pra dar quatro pra frente vamos ver quanta cilindrada vai dar? calculei calculei pera ai pussi mas não sei lá qual é a tua sola agora não vamos ver o cabeça pra calcular ele calculei uma cabeça qual é o cara a cilindrada calculei uma cilindrada que vai dar esse motor calculei uma cabeça o cabeça é o homem da calculadora é o homem da calculadora calculei uma calculadora calculei uma calculadora calculei pra ver quanta cilindrada vai dar esse motor aqui com o Vira brequim de Twister faz os cálculos ai vai Pistão 101 milímetros Vai, faz aí Você não sabe fazer o cálculo não, bicho? Eu não sei não Vezes 101 de novo Vezes 59,5 Vezes 59,5 Vezes 3,14 Dividido por 4 mil Vai Vamos ver aí quanto vai dar Vamos lá pra ele Aí rapaziada 476 cilindradas Vamos arredondar aí 476 cilindradas Diminuiu aí 30 cilindradas É, 505 Agora vai baixar 30 cilindradas Vai perder cilindradas? Vai Mas eu acredito na minha experiência Que a gente vai ganhar Vai ter melhoria sim, a gente vai ganhar giro Entendeu? Que é o motor que eu vou fazer pra ele girar Bastante É, então é isso aí Uma notícia triste pra você Que eu acho que você não gostou muito Ah, eu queria Eu queria colocar uma 600 cilindrada logo Mas tá bom Tá bom, Rick, o que eu percebi Todo mundo quer comandão Estãozão Cilindradão Carburadorzão Mas nem sempre é assim, Rick Entendeu? Então ó Vou diminuir a cilindrada Mas vou manter um virabrequim original da Twister Esse não é Esse é o da Twister nova Esse é o que tava no motor Vou colocar um virabrequim original da Twister Com essa biela Bielinha tamanho original Rapaziada Não é a biela maior Ela é a única biela que tinha lá nesse pino 22 aqui ó Correto E vai O pistão vai manter o mesmo Que tá ali Certo Pistão 101 milímetros É A camisa O pistão tá aqui, rapaziada A camisa é a mesma Só que a gente vai ter que rebaixar aí bastante dela Por causa do Da biela que é menor Vai ter que baixar o cilindro Isso aí não importa A gente vai rebaixando aqui ó Você pode ver que já tinha uma flange soldada A gente soldou uma flange Então é só eliminar essa flange aqui ó A gente vai levá-la pro torno lá A gente elimina essa flange Baixa o cilindro e baixa o copo É isso aí Entendeu? É isso aí É isso aí Então rapaziada Como vocês viram aí O Chiquinho optou Eu também concordo com ele Eu não queria Tava dando uma dor no coração Mas eu vim pensando isso Desde quando eu fui a biela Isso Falei cara Não vou montar esse virabrequim Com um monte de curso Com a bela original É Infelizmente Vamos diminuir aí Nossa Se liga O que esse virabrequim vai diminuir? Ah Acho que na cabeça do Carlinho Deve ser uma montagem pra ele Não vai não? Ah com certeza Ele Pachiquinho E sobre aquele ralo lá Que ele falou que não tava aqui Tal, tal, tal O que você quer dizer? Na verdade Henrique Na verdade É uma retratação Carlinho Que a gente Eu vou fazer com você Carlinho Porque no seu vídeo Carlinho Você falou muito em ser homem Ser homem Ser aquilo Mas enfim Carlinho Tá aqui o sujeito homem Falando com você E tô me retratando Do mal entendido Quando o pessoal De Goiânia Veio pra Marília Carlinho O nosso amigo O nosso amigo Pato Que conhece mais vocês Trouxe embora O pessoal de Goiânia Tudo pra Marília Então teve os pega Inclusive foi uma motinha 99 Que arrasou com o meu OHC Que eu fui em cima Carlinho Eu fui na minha fãzinha OHC E ralei com o pessoal de Goiânia Me enganei Carlinho É porque veio um monte de cara E se achava no meio Eu achei que a moto Era do Carlinho Eu não falei que eu ralei Eu e o Carlinho Deitados nas motos Eu falei que eu fui na minha E ralei com o modo de Goiânia Tanto é que vocês procurarem No Youtube Tem esse ralo Foi minha moto De Marília Circuito Motos Contra o modo de Goiânia Só que Carlinho Me enganei Eu achei que Como você tava no ponte De Goiânia Carlinho Eu achei que a moto era sua Mas enfim Não era Era do outro pessoal Lá Que eu não lembro o nome agora Mas tava tudo junto Era daqui O escândalo do moto Isso Esse escândalo É uma 99 No vídeo tem É isso aí Então Carlinho Tá aqui o sujeito homem Retratando com você Achei que a moto Era sua Carlinho Eu achei E o pessoal de Marília Aqui também Achou No seu vídeo Que a gente foi atrás Eu perguntei Inclusive liguei pro Pato Perguntei Realmente falaram Que a moto não é sua Mas você tava junto Então me enganei nisso Tô aqui me retratando Só que é o seguinte Carlinho Tô me retratando Não afinando Aí Carlinho Te esperando Carlinho Bielinha Pistãozinho B.M. Motorizando twist Pistãozinho B.M. Ele falou que pode vir O que quiser Marca bem Carlinho Ó Filma aqui Aí ó Carlinho É isso aí Me retratei Mas não afinei Correto Pulei na bala com o Henrique Da Autogiro Nós tamo junto E você falou que nós podia chamar Mais três Mecânico Não precisa não Não precisa não Carlinho Não precisa não É o que é do homem O bicho não come E outra coisa É nós não correm de ralo não E tamo te esperando Você vai ser bem recebido Na nossa cidade É isso aí Carlinho Igual eu falei Se a gente vinha ganhar Esse pega Aí no Carlinho A gente vai levar Nossa moto Pra colocar lá Com o Birubiro Não vai passar Com ele lá Em Mojiguassu A gente vai colocar No meio do pega É Rick Eu não vou falar Que a gente vai rasgar Todo mundo Que a gente vai pegar A gente gosta Da mesma coisa A gente gosta De pega Os motores forçados E tipo assim Vamos respeitar As pessoas Igual tipo assim Carlinho Eu falei Mas já me retratei Não precisei ficar me retratando mais Porque já me retratei E tá te esperando aqui Carlinho Motorzão de Twister É isso aí 476 É o famoso em 470 Tiramos 30 cilindrados É isso aí Posso fazer mais uma Carlinho Não tô pegando Vá com o Henrique É isso aí Não tô pegando Conhece ele faz miliano Ele me convidou Pra montar esse motor Eu fui convidado Não me ofereci Porque nós é parceiro Então Carlinho Eu não tô subindo Em pézinho de alfato Pra cair Entendeu Carlinho Beleza Nós aqui é tudo amigo Você vai ser bem recebido Na nossa cidade Entendeu E é isso Carlinho Beleza É isso aí Então agora o Carlinho Realmente falou E a verdade tem que ser dita Então nós juntou Circuito motos E alto giro Doa a minha noite Posso falar outra coisa Vou falar dos apóstolos De novo Jesus Cristo Precisou dos doces apóstolos Ninguém faz nada sozinho Só Deus Mas como nós somos Meros Mortais A gente aqui na nossa cidade A gente costuma ser ajudado Então tá aí Carlinho E sai de ajuda nossa também Carlinho Pode vir no bebê Que nós estamos dispostos É isso aí Então após errada Motorzinho aí Novo projeto 470 cilindrada Por causa da biela Que vem a biela pequena A gente vai botar O via original Da turista aí Ah Henrique Eu posso Vou fazer uma Vai Uma soninha com você Comido? É Marinho Agora é a moeda Olha que é a fita Deixa eu fechar aqui Olha lá Ah meu Deus do céu Mas de novo você com essa flange De novo você com essa flange Eu vou tirar o curso da sua moto Pra não usar mais Rico eu te dei um alumínio novo e bonito Pra você fazer uma flange Você não faz isso Ó Não teria pra lá não Começa com o K E também com o E K o E fez isso? O E é meu parceiro Tá Eu Ó É o que deu pra fazer Então tá bom Mas não vazou Não vai usar mais isso Então beleza Fazer até o próximo vídeo Lembrando O canal do Chiquinho Vai estar na descrição Isso Beleza Até o próximo vídeo É nóis Tchau